Oi gente, bom dia, tudo bem? Esse vlog vai ser um pouco diferente, né? Eu acho que eu nunca fiz um vídeo assim com narração por cima. Então eu tô testando esse jeito de gravar vlog, me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo também. Hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina de domingo, né? Um típico domingo em casa. Então é dia de lavar roupa, eu também comecei a me exercitar. Uma das minhas metas de 2022, né? Eu compartilhei com vocês, é voltar a fazer exercícios. Então eu comecei o dia já colocando um monte de roupa pra lavar. E aí sim, eu fui tomar um café porque... Eu sou uma pessoa que sempre começa o meu dia com um cafezinho. Domingo é um dia mais tranquilo, né? Mais relax. Mas uma outra meta minha que eu falei pra vocês é voltar a ler. E eu gosto de ler já logo de manhã, sabe? Enquanto eu tô tomando meu café, eu já gosto de ficar ali uns 15 minutinhos lendo pra já criar esse hábito. E eu decidi que em 2022 vou voltar a me exercitar. Esse dia era domingo, eu achei uma academia nova finalmente no meu bairro, só que não abre aos domingos. Não abre aos domingos, então eu falei, não vai ser minha desculpa porque eu não gosto de começar segunda-feira. Eu gosto de começar domingo. Eu acho que dá um gás a mais você começar a semana já tendo feito exercício um dia. Então eu coloquei no YouTube um vídeo da Chloe Ting, que pra quem não conhece é uma... Eu não sei a formação dela, mas ela tem muitos vídeos legais de exercício. São todos gratuitos, aqui no YouTube mesmo. E, meu, eles cansam demais. Eu já fiz alguns outros dela às vezes. E eles são muito cansativos. Vocês vão ver aí, eu tô me matando pra fazer os exercícios. Eu tô parada há um tempo, né? Eu tenho um condicionamento físico bom até, mas não tão bom. Tô há algum tempo parada, há alguns meses, desde que eu cheguei no Brasil, né? Não tava mais me exercitando. E os vídeos dela são muito bons, sério. Eu tava morrendo em 5 minutos. Esse aí que eu escolhi tem 25 minutos. São vários exercícios e ela tem sempre a opção sem impacto e com impacto. Então, que pula menos e tal. É bom pra quem tem problema no joelho ou pra quem tem o seio muito grande e incomoda ficar pulando. Mas eu gostei muito, é muito divertido, é de graça. Você coloca ali 25 minutos e você tá suando. Vocês não tem noção o que é essa mulher. Olha isso daqui. 25 minutos em casa. Olha o meu cabelo. O cachorro quer entrar. Ela quer entrar, mamãe. Foi expulsa, mamãe. Ela achava que eu tava brincando e ficou pulando em mim. Vai lá ver. Olha lá, olha lá. Aí eu aproveitei que eu tava no modo turbo. Que eu tava querendo fazer tudo, né? Tava com bastante energia esse dia. Começava a semana do jeito certo. Então, eu fui dar uma limpada na casa. Antes mesmo de tomar um banho. Porque aí eu já sinto que eu já tô suja. Já limpo tudo. Já me sujo um pouco mais. Então, passei pano. Passei aspirador. Depois passei esse outro pano aí também no chão. Eu filmei só a sala, mas a sala cozinha, né? Que é tudo junto aqui em casa. Mas também passei no meu quarto. Passei no banheiro. Então, dei uma limpada geral assim nas áreas comuns da casa. Gente, olha a cor dessa água que sai. Parecia super limpinho, mas sai uma água preta. Sério, muita sujeira. Aí minha mãe tava meio doentinha esse dia. Então, eu fiz um chazinho pra ela. Pra ela melhorar. Porque ela tava ruim do estômago. Eu fui preparar o meu café da manhã também. Eu sou vegana, né? Então, eu gosto. Eu sempre tomei proteína, né? Uma proteína à base de plantas. Mas sempre sou acostumada a tomar esses shakes de proteína. Só pra ter certeza de que eu tô consumindo bastante proteína. Apesar de eu ter uma alimentação bem saudável. Então, é comum pra mim. E também, antes eu treinava na academia e tal. Então, eu sempre tomo essa vitamina. Eu faço uma vitamina, né? Tipo assim, eu bato com frutas e tal. E faço uma vitamina com a proteína. Que eu acho que só ela com água tem um gosto horrível. Então, esse já é meu café da manhã. Tem tipo 30 gramas de proteína. Então, ele sustenta bastante. Tem fruta, tem tudo. É uma delícia. Depois de tudo isso, a máquina já tinha parado de bater. Então, foi hora de recolher e já estender. E aproveitei que esse dia tava sol, né? Porque janeiro só chove no Brasil. E já fui estender pra ver se isso secava logo. E eu podia colocar a roupa de volta na cama. Eu gosto de fazer isso, gente. Eu lavo. Eu gosto de lavar e secar já a roupa de cama no mesmo dia. Então, eu uso sempre o mesmo conjunto. Eu lavo, seco. Aí já recolho do laral direto pra cama. Vocês fazem isso também? E aí Tchau, tchau. Não, tomei banho e já tô suando. E por último, minha última parte de organização de domingo, que é fazer as compras da semana, né? Então como agora eu tô voltando a me exercitar, quero também comer bem e saudável. Geralmente eu já como bem e saudável, mas é legal você se programar pra semana. Então eu preparo tipo um cardápio, assim, esse dia eu tava meio perdida, não sabia muito o que eu queria comer. Então eu fiz uma lista de compras básicas e depois eu monto um cardápiozinho, tipo segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta. Geralmente fim de semana eu não programo, porque aí eu como mais besteira e tal. Mas durante a semana eu gosto de ter uma alimentação bem regradinha, bem saudável, com bastante vegetal, bastante proteína. Então por isso é legal já no domingo você fazer uma lista e você fazer um cardápio pra você conseguir seguir tudo isso mais fácil durante a semana. Deixa eu ver. Ai, que vista bonita. Ai, gente, que sol que tá. Oi, gente, tudo bem? Tô num cenário completamente novo, diferente, mostrando um pouco mais. Vai ter barulho de obra, vai ter barulho de bode, de galo. Esse é o lugar que eu moro. E é de propósito que eu tô nesse ambiente. Eu quero trazer mais de mim, da minha vida, da minha rotina. Seja eu viajando ou não, sabe? Também do meu dia a dia aqui no Brasil, da minha rotina. Eu sinto que tem uma galera que me pergunta bastante sobre... Tô suando já, bem-vindas ao Brasil. A minha rotina de trabalho ou dia a dia. Eu sou uma pessoa que consumo muito esse conteúdo de rotina. Amo ver rotina, gente. Amo ver as pessoas limpando a casa e preparando as refeições e cuidando do ambiente delas. Então, o meu plano, né? Eu fiz uma pesquisa essa semana na comunidade aqui do YouTube. Perguntando que dias que vocês querem vídeo. E meus vizinhos estão olhando o que eu tô me gravando aqui. E vocês falaram segunda e quarta. Então, novos planos para o canal em 2022. Começando hoje. Segunda e quarta vai começar no mês que vem. Porque eu já tenho alguns vídeos programados, certos. Um deles é uma publicidade. Então, o dia tá combinado já com a empresa. Não dá pra mudar. Nem quero mudar, né? Daria até pra mudar. Mas vou continuar com o que eu tava combinado. Mas a partir de fevereiro, então, segunda e quarta. E como que eu vou fazer? Segunda-feira vai ser dia de vlog. Seja ele aqui em casa. Seja uma semana comigo. Seja, sabe? Vlogs viajando. Intercâmbio. Porque, assim, eu ainda vou viajar. Ainda vou fazer intercâmbio. Mas segunda-feira vai ficar o nosso dia de vlog. Pra vocês começarem a semana se conectando comigo. Vendo um pouco de rotina. É um estilo, né? Completamente diferente do que vai ter na quarta-feira. Quarta-feira. Olha o tanto que eu tô suando. Ai, eu amo. Segunda-feira vai continuar sendo vídeos informativos. Aquele vídeo que você aprende. Que tem bastante informação. Que é um pouco mais carregado. Que você vai me achar lá nas buscas. Quando você estiver buscando uma informação específica. Seja sobre au pair, sobre intercâmbio, sobre mora fora. Contar histórias. Todo esse tipo de vídeo vai ficar nas quartas-feiras. Então, tô criando essa mudança. Quero saber... Olha, os galos são atacados. Quero saber o que vocês acham. O que vocês acham dessa mudança? Eu tô bem animada. Eu sei que eu tenho um público diferente, né? Aqui, geralmente, as pessoas que me seguem. Que são inscritas no canal. Então, buscam mais esse conteúdo pesado, né? Esse conteúdo mais denso. Que é o das informações, das explicações. Mas eu quero me conectar mais com vocês em 2022. Eu quero começar a criar essa vertente de conteúdo também. Que é mais despojado. Que é vlog. Que eu tô... Ai, quase que me minhas costas. Que eu tô aqui suando. Que vocês podem me conhecer mais. É uma versão diferente minha. É uma versão mais despojada. E eu acho legal equilibrar esses dois mundos na internet. Porque, afinal, eu quero conectar com vocês. Isso daqui é troca, é comunidade. Então, eu espero que você continue me acompanhando em 2022. Seja nos vídeos informativos, nos vlogs. Espero que nos dois. Mas, queria avisar vocês e contar quais são os meus planos. O que eu vou fazer. E agora eu preciso sair desse sol. Porque essa tatuagem é nova. E ela não pode pegar sol. Mas, é isso, gente. Obrigada por continuarem me acompanhando. Por acreditarem no meu trabalho. Tô animada com essa nova vertente de conteúdo. Quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima.